E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Noficial Blocks e hoje eu tô aqui pra contar uma novidade Hoje eu tô aqui pra contar uma novidade O capítulo 9 de Piggy Book 2 vai ser lançado Isso aí, galerinha O capítulo 9 de Piggy vai ser lançado hoje Pessoal, muitas pessoas não sabem, mas eu tava aqui seguindo o Minitum E eu estava vendo algumas coisinhas que eu tava fazendo, entendeu? E aí mostrou um símbolo muito especial Sim, galera O Minitum tava construindo o capítulo 9 de Piggy Book 2 Sim, gente, eu vi uma ferramenta e eu já sabia que era ele construindo o capítulo 9 de Piggy Book 2 Pessoal, uma grande novidade, né? Pessoal, vocês têm que primeiro seguir o Minitum lá Tem que seguir o Minitum Tem que seguir o Minitum Porque aí ele vai mostrar algumas coisas que ele tá fazendo, entendeu? Eu acabei... eu tinha visto lá e tal Eu tinha visto lá que o Minitum, sim, ele tava fazendo um novo mapa Ele tá fazendo um mapa de Piggy Book 2, sabe? Sim, o Minitum tava fazendo, né, gente? Muito especial Pessoal, eu fiquei bem surpresa achando que o capítulo... E sim, gente, como vocês podem saber O dia da sorte, né? Sim, hoje é o dia da sorte de todo mundo ver o capítulo Porque hoje é 26 de junho Eba, 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 eba Gente, podem ficar bem animados Porque é hoje que o capítulo 9 de Piggy Book 2 vai ser lançado Pessoal, ainda mais... é dia 22 e ainda mais É dia 26 e é um dos dias mais... é um dos mais pros Mas, pessoal, olha Mas, pessoal, eu tenho uma grande outra novidade, né? Que vai tá chegando junto com o capítulo 9 de Piggy Book 2 Que é uma trap de campers Isso aí! Uma nova trap que é de campers A trap é de campers Sabe aqueles campers que toda hora ficam dentro de uma tubulação Pro Piggy não conseguir pegar? Ou se você também tentar com a do buraco negro Não vai dar certo Não vai dar certo com a do buraco negro Isso sim, só vai dar certo É, agora eu passei Pessoal, é uma grande novidade É uma trap de campers que é um porco Sim, é um porco a trap Essa trap de porco vai ser muito importante para os pigs E se algum pig tiver essa trap Se comprarem a trap Sabe? É uma trap só para campers Como aqueles campers que ficam toda hora na tubulação Sem sair e tal É, esse tipo de camper aí Como eu estou falando É, gente Como aqueles campers que toda hora ficam dentro de uma tubulação Para o pig não pegar eles E a coisa mais ruim do mundo A coisa mais boa do mundo É que você vai poder usar essa trap Para poder, sim, capturar Para matar todos os campers Porque essa trap vai arrastar os campers para fora da tubulação Sim, vai lançar para fora da tubulação Vai lançar todos os campers para fora da tubulação E eu pego que vai ter muita sorte de pegar esse camper Porque a facilidade mais da sorte Porque a coisa da sorte Aí você também consegue matar esse camper E aí o camper vai saber que você tem aquela trap E essa trap, gente É muito importante Como eu já vi muitos campers Se esconderam na tubulação Quando eu sou pig É, pessoal Eu já vi muitos campers Abri Gente, é porque É, sabe? Os campers são um dos piores do jogo Entendeu? Um dos piores, né? Opa Faleceu No 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 Então Só para aqueles campers Só os campers Isso aí Gente, eu também odiava aqueles campers Que toda hora ficavam na tubulação Camperando Para Nenhum dos pigs Conseguir passar Entendeu? Também necessitou com o Pumping Mas, gente, a Pumping é muito ruim Porque todos os Pigs players são muito lentos Mas você também pode se perguntar Por que só os Pigs bots são mais rápidos Os únicos que pulam mais alto É, gente, eu faria a mesma pergunta Como é que os Pigs bots pulam muito alto Também, né Como eles são bem rápidos Porque muitas pessoas já repararam Muitas pessoas não repararam Mas por que só os Pigs players não são rápidos E não conseguem pular alto Só esse tantinho igual os players É, gente, essa é a questão Mas sabiam que a Trap do rato pula bem alto? Sim, porque a Trap de rato é assim Uma Trap Uma Trap, gente Sim, uma Trap Ai, mano, caiu Mas, pessoal, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado da novidade Que eu dei Sobre o capítulo 9 Se lançaram hoje Então esse foi o vídeo Tchau 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 Tchau